É, mano. Pelo amor de Deus, sério. Você não pode dar join casual também, velho. Partiu, hein? Tô de martelão, porque o martelão é OP demais, velho. Não é toque o radar. O que é? Refém? É, não sei, velho. Eu nunca vejo, velho. Eu não olhei também. Se for refém, eu não solto o bagulho. Boa, no facto. O Drizz, ele vai de fios e se for refém, ele sempre solta o bagulho, mesmo assim. Não, eu solto quando vocês não sabem se é refém ou não. Eu solto pra testar pra ver se é mesmo. Não, Drizz, a gente sempre sabe. No meio da partida, a gente sempre descobre, velho. Fica na puta. Ah, para, mano. Eu nem lembro por isso que eu matei o refém. Ah, eu era aqui. Adivinha se o Drizz não faz... Eu matei na live aquele dia o refém, mano. Foi na granada. Ah, foi, Drizz. Acho que é bomba. Mas nem era o meu não, eu sou arrombado. Eu acho que não. Bombas. Pô, eu odeio bombas. Sério. É, bomba é bom pra atacar, só. Eu vou lá em cima. Ah não, Drizz já foi. Fica lá embaixo também. Vai alguém na balada. Em cima não é não. Não é embaixo, não é embaixo não. É segundo andar aqui, achei. Fica alerta, seu drone localizou uma bomba. Vai até lá e caixa. Foi. Eu tenho que achar as câmeras também. Eu nunca acho as câmeras dessa porra em jogo. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está seguro agora. O desativador está seguro agora. Tá. Eles são todos lá dentro. Não faz? Todos. Todos lá dentro. Eu sei onde eu coloquei. Eu sei onde eu coloquei meu carrinho. Eu vi. Ficou bom, Drizz. Eu gostei. Você gosta de botar carrinho de câmera? Uhum. É o hobby do Drizz. Minha especialidade. Tem uns que sabem fazer vídeo. Tem uns que sabem comer mina bem. Eu sei colocar câmera. Gente. Superlidades, amigos. Superlidades. Mano, tem muito cara lá dentro. Eu vou tentar jogar essa porra aqui. Tem alguma câmera aqui. That's true. That's true. Eu vou colocar... Nossa, tem. Tem uma armadilhazinha aqui. Vou colocar o fiozinho. O... O... A cluster aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Só antes. Vou procurar o cluster. Coloca nessa outra aí. Você colocou aqui já não, Fox? Vai pra ti. Essa aqui tem... Tem trap aqui, ó. Pode colocar? Coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. Nessa da esquerda. Nossa, cobrei. Desculpa, Stolen. Ah, não dá pra colocar. Não dá pra colocar. Não dá pra colocar. Não dá pra colocar, não. Eu tenho que botar lá, Stolen. Ah... Agora fodeu. Tem um... É... Tem um... Atrás da bomba, gente. Atrás da bomba A. Tem dois. Ah, puta que pariu. Você matou ele? Relaxa. Eu matei? Matou, matou. Pelo menos isso. Tá plantando aqui, tá plantando aqui. Fax, atrás da bomba. Atrás da bomba. Vai tentar ir pela janela. Consegue ver aí, Driz? Consego. Eu acho que sim, né? Pelo menos eu tô olhando pra maleta. Sim, tá sim, Driz. É aí mesmo. Carrinho lá dentro. É aqui na frente do Nofax aí. Marquei o carro. É mesmo. Não. Não, não não. Boa no Nofax. Boa time. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Eu fiz o buraco certinho, velho. Me deu azar que eu dei de cara. Caralho, deve ter até assustado quando você quebrou. É? Que história bem nas costas não, otário. Os caras reclamaram de eu ir de dock, mano. Preciso começar a trocar. É, os caras... Eu paro de dock. Dock. Tava que eu achava autente na gravação, mano. Essa classe de egoísta do caralho. Dock? Dock é egoísta. Fudido mesmo. Para, gente. Dock é mó bom, mano. Revivo geral. Dock e o Smoke são egoístas pra caralho, mano. Não, Smoke é egoísta. Smoke mata o amiguinho, né? É isso, é verdade. Ninguém foi de hook aí, caralho. Ninguém foi de hook aí. Cês são filha da puta. Ah, e depois a culpa é minha, velho. Gente, alguém fortifica aqui, por favor? Vizinho? É, eu vou ajudar aqui. Não, não. Do outro lado, Stolen. Do outro lado, do outro lado. Ali, ó. Mais importante ali do que aqui. Aqui, aqui, ó. Stolen. Ah, aí. Ah, tá. Porque cê fortificou ali, eu pensei, velho. Ah, não. Eu vou continuar. Porque eu já citei uma ali, errada. Vou colocar choque aqui. Nela. Tem outra sala lá também, né, mano? Mas ela tá tranquilo, mano. Passou até a janela lá. Passou o carrinho aqui. Ah, tá bom. Eu fui contra mentira. Dispositivo a posto! E eles devem permanecer nesta zona. Ó, cês colocaram o bagulho de choque aqui. Pega os dois? Pega uma. Acho que sim. Olha a câmera. Pera aí. Câmera. Não reforça aí não, mano. Essa aí, ó. Vou fechar aqui, ó. Ó, achei aqui, ó. Ó, vou explodir aqui, tá? Achei ali. Eles tão vindo na frente da garagem. Cuidado, cuidado na parede aí. Cuidado na parede aí, que eu vou explodir. Eu parei do banheiro. Ah, quebra, quebra. Pode explodir. Ah, caralho. Nossa, foi mal. Urrão pra caralho. Relaje, relaje. Mano, chegando na janela aí, minha. Avisa que eu vou pegar eles pelas costas. Chega na janela aí e avisa. Tá. Passa por baixo. Deita aí, deita aí. Ó, dá pra passar, né? Não dá pra falar que não dá. Ó, quebrou um pedaço da janela aí, ó. Atei o termite deles. Troca de carregador! Não se preocupou, mas... Fodiu. Tô te ajudando aqui, zero. Tô andando aqui. Tô andando aqui. Tô andando aqui. Ai, blitz de da puta. Onde os inimigos localizaram uma bomba? Tá na janela? Onde que ele tá? Em cima. Em cima. Ah, no quadrado, né? É. Vou ficar aqui, tal. Com qualquer coisa eu vou ir. Caralho, não vou conseguir ajudar ali, velho. Ah, vai te ficar as costas. Que? Não, não. Outras costas. Essa aí. Não, não tem coisa aqui, velho. Tá na... Aí, tá aí sim. Na... Na... Escada e na porta. Não, mas aqui não tem problema. Na porta de escudo. Eita aérea. Tem uma aérea feitada lá em cima. Ah, devia ter jogado a C4. Não vi estéreo. Devia ter marcado, mano. Se marcasse, eu ia ter noção. C4. É carregando. O cara se matou. Entendi. Ah, boi. Tá no corredor, tá no corredor. Você foi benzão, mano. Você tava cravado no cara. Malco sabia que tava ali. Aí vez. Nossa, fiquei cegão. Boa. Boa, deslinho. Boa. Mais uma bela partida. Mais uma bela partida. Mais uma bela partida. Mare a assinação no cord dublado. Boa, mais uma bela partida. Boa, mais uma bela partida. Concluímos o nosso objetivo Martelão show Mano, esse martelo aqui é muito bom, velho Sério, esse bloco é muito papelão Mistério Não, ele é bonzão Pode não ir de recruta, viu? Eu deixo Aí, garoto Pode ir de pokémon Acabou minha... caralho, acabou minha coca A menina aí joga as pokebolas, velho Tô desesperado Oh, vamos ganhar atacando? Eu devo ganhar defendendo? Eu gosto de ganhar atacando No strip não é? Eu vou lá embaixo Eu vou tentar lembrar onde fica a escada É, eu tô nessa também Nossa, eu dei essa parte Eu acho que é embaixo, eu acho que é uma bomba Ainda bem que estou em achou, porque eu tava com o meu carrinho lá No fundo, velho Tá, eu não consigo descer isso, Tony Eu relaxo Achei A escada fica na saída do bar, velho Tá com a saída do bar, tá lá Ah, meu carrinho ficou no meio do bar lá Eu tô tomando uma cerveja, foda-se, caguei Pronto, ó meu carrinho lá Meu carrinho tá em cima da bomba Eu vou lá, eu vou lá posicionar o meu carrinho do BBB Eu vou pelo túnel ali Na marotagem Tem câmera por aí, não tem, Patif? Tem Tem a câmera na esquerda aí, Patif Tá, o cara viu meu carrinho, BBB Viu meu carrinho Hum, vamos fazer um strip-tease Tá, meu carrinho tá ali, ó BBB também Eu vou por aqui mesmo, me foda-se Que susto, velho Tem que quebrar madeira aí Não, é o Grease O pau pra eu Peraí, peraí, peraí Pode ir, Stolen Ninguém, pode ir, não tem ninguém Ah, boa, boa Tá com o carrinho lá Pode ir, pode ir, vem cá, vem cá, vem cá Aonde? Vem cá, aqui, atrás de você Cai, hein Tem um cara aqui, ó Não, não cai, não, não cai não, Patif Vem cá, vem cá Marquei o cara, viram? Ali, ó Abre aqui, ó Olha o cara ali, ó De novo, ó Que isso, mano? Tá nervoso, rapaz? Mano, quando o cara cai É, é 3 George Sniper pra finalizar o filho da puta Por causa do delay Stolen, segura aí, segura aí, Stolen Aqui, ó Ih, câmera Caralho, mano Caralho O cara tá saindo da B pra ir pra A O cara tá saindo da B pra ir pra A Quebrou a porta ali no fundo Ah, mano, derrubei o cara Derrubei o cara, derrubei o cara O Hulk, derrubei Ganhamos Aliados eliminaram a força de nível Pau, porque essa foi muito fácil Jogamos roles Meu Deus, viu Meu Deus, vou sair dessa aqui feliz Porque essa foi gostosa Foi gostosa, hein? Stolen